Falei, eu disse, ele não tem minha casa não, porque tem estaca. Falei, ele tem o que lá também? Hã? Ele tem o que lá? Não! Fala tal de me engerir. Já, agora vem lá, hein? Vou tentar ter a linha daqui, ó. Qual foi dele aqui, ó? Ô, o que? 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 O que está acontecendo? É carreta? É carreta? É carreta? É carreta, é carreta, ó. Ó, ó. O moço chegou e chegou bravo, hein? Você é louco, chamou ele de Sheba, rapaz? Hein, Rony? Vai, fica aí chamando o cara de Sheba. É Sheba mesmo, ela nem estacionada, não está acontecendo. O que que você vai falar disso, seu Luiz? Brincadeiro. Marcou que hora que marcou com o cara aí? Sete horas. Sete horas o cara... Olha aí, ó. Olha lá, ó. Tem chegado nem dia. Tem que falar ontem, chega hoje e não fala nada. Não, 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 não. Fala pro cara, chega no lugar que eu vou no outro lugar. Aprende uma coisa. O que falou ontem, tá fora lá. Mas aqui, ó, tem um pouco pra... Não, 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 não. Aí eu falo, você veio falar ontem, olha aí. Tá rolando, ontem, olha aí. Vai lá. Vai lá. Tá vendo que me ligou. Ó, vai, pega no horário. Vem, você vai aonde? Tá na brincadeira lá do seu Luiz. É, eu vou no grupo. Eu não vou no grupo. Eu não vou no grupo. Eu não vou no grupo. Ele vai lá. Vamos matar aquele Luiz. Trouxe, trouxe, trouxe. Vou pegar ele lá de dentro sem entrar na terra. O homem veio armado, hein. Trouxe. Olha aqui, ó. Ah, ele aqui. Ele também. Ele também, tá. Boa, dona Gabi. Já tá dando desculpa. Já tá discutindo desculpinha, né? Ó, o Luiz já chegou, falou. Fala pra ele que já tá tudo cansado aqui. Vai lá. Vai passar agora. Vai. Vamos lá. Por que tu divino veio aqui? Vem mesmo. Vem mesmo? Vem mesmo. O rato seca. O rato tem muito novo. Olha esses coisos. Eu não vou parar de apartar. Ó. Olha aqui, dona. Ó, um calumbo assim, ó. Tá aqui. Vamos lá para a família cantar aqui. Aí uma beijinha daquela. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Já tá. Então, duas pegou lá. Não, o quê? Já tem que ir por direto. O Zaqueu, o Zaqueu já veio... Não, né? O Zaqueu já chegou, já é como? Vai matar, hein? Já tem café. 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 Tem que tomar café. Aí é que chegou o Zaqueu. Olha. Agora que vai sair rolo mesmo. Bora. Já fumo isso. Já é. Já é. Já tem um rito. A cara lá vai fazer o Zaqueu. Vou fazer o zagueiro. Vai 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 ficar tranquilo. E aí, pai? Vai. Vai se solta. Vai, vai, vai. Vai segunda-feira. parou ou pergê? não, cala ai 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 tá tudo bem? vamos ter que passar isso é? opa bicho marê filma ai careca, destaca o bicho ai hahaha a do... a do colher é do mei? a do mei não é do mei? não, não canta aqui a do mei não, não tá batendo esse passarinho tá demais tá cantando demais, ele ficou bom qual que você viu? tirou esse passarinho é? não eu falei de ser aquele passarinho que no mar tem 4 anos ele tá comigo é, ele tá com medo e cortar o tiradão dele lá não quer saber? já tem jaracu ah então eu devia subir lá o marido do basal tem uma negação lá tem uma ali na entrada do basal tava cantando ai do senhor mas tá quente ai tá mesmo cara risadinha um grito hein trinta e nove e quinhent o que? vendeu? vendeu pra quem? na vista na rua eu mereci um quinhentão né pegou que vendeu um passarinho mas quem me deu o... o França trinta e nove mil e pouquinho trinta e nove mil e pouquinho não, mil e quinhentos é, tá, pega hein ah, você não vendeu isso aí né mas quantas? pegou quantas rodas? pegou várias mesmo? todas que puxou só uma cara não levou todas que puxou quem é esse cara que buscou? não conheço não olha agora olha cadê que vc pegou? já levou? não não sacou cuidado não acho que não agora Vamos lá no pitão agora. Vamos lá no pitão agora. Vamos lá no pitão. 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 Você falou que ela é sua. Ah, o criote. É, você falou que ela é sua. Era seu que é passarinho? Foi meu. Errado mesmo. Quem criou aquele patarinho, foi ver viu? Ah, peguei. Aquela filhote do mato, né irmão? Filhote que tava com o morino. Foi o casal, duas fêmeas e dois filhote dela. Eu não falei que você comprou o morino. Ficou de quem foi eu? Ah, nem o primeiro dia que eu ouvi esse patarinho. Eu falei daquilo que você gostava do morino. Não, eu gostei da mesma aí. Não, eu ia fazer o morino, mas aquela batera lá naquele dia. Então vai mesmo. Aquele batera tristeza. Ela que falou ali lá, seu morino. Mas vocês vão falar aí, ele falou mesmo. Não, mas eu já tinha lagado, seu morino. Ô, seu Luiz. Eu já tinha lagado, não falei pra você que não era meu, acho. Não era meu, não. Ele cantou muito aquela batera, né? Não. Ela tá lá, ela tá no nosso. Seu moro? Era mesmo mesmo. Tá vendo ali, mas... Tá me surpreenderam, ó. Canóis. Eu tô pra mim e alho. Eu tô pra mim e alho. Eu tô pra mim e alho. É o horroroso. Eu tô, eu tô pra mim e abri, o que que eu não faço, ó. Aí tá bom. Deixa ele comer, o que eu vou fazer aí, ó. A cara dele passa ali não é o pionde? É? Não. Não, não. Não, não é o que? Seu morino. . 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 Eu estou fechando o vidro da mãe, né? Eu estou fechando o vidro da mãe. Eu estou fechando o vidro da mãe. Eu estou fechando o vidro da mãe. Eu falei da beira, ó. A beira, foi rápido. Foi rápido. Foi rápido, para cada um. A beira, é gratuito, para cada um. A beira, é gratuito. Essas aí, o que é? Olha o que foi o cantão. Essa é do... Pareca, essa era a... Eu peguei duas horas, o senhor. Não sei a que ela vai. Vou prestar as oficinas também, tem uma saída ali e tal, né? Olha aqui, a beira. Olha, essa aí! Olha! Perdeu! 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 Filho da fumaça grande, né? Só que entrou na sua bolsa. Filho da fumaça grande, é só que está com quem? Fim mesmo, perdeu! Não tem mais um fio da fumaça aí, não sei não, né? É, tava com o Valdeiro. Tá com o Valdeiro? Valdeiro. Você pegou a olhada com o Valdeiro. Ahn... Pai, você viu? Eu peguei lá, mora no catálogo. Eu tomei os dias, mano. Eu quero que você visualizar, ele tá trocando madeira. Qual a peça? Qual a peça, senhor? Só um muralha. Olha a carequinha aqui. Não, estaquinha. Foi outra? Olha a galinha, velho. Você pegou outra? Olha a galinha na galinha. Olha a galinha na galinha. Controu, Felipe? Você encontrou, Felipe? Eu peguei no rumo. Sempre tá no ar. Peguei no rumo. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. A galinha cada hora é colocar o coelho preto. É. Eu falei, pô. Tinha que você colocar o coelho preto. Agora eu comprar o coelho nessa daqui, eu comprar as pretas. Igual aqueles lá. É. Olha, ó. Olha, o cara trocou. É isso aí, rapaziada. Você colocou o braço? É igual esse. Daqui eu trouxe e colocou pra cantar aí mesmo, hein? Mas as duas duas tá cantando tudo que tá me juntando, hein, os três. É, filho da Sem Limites, Tsukuri e Samurai.